O que o amor deseja é roubar o seu sorriso Amorecer seu corpo, cumprir esse seu mundo amigo Foi orar se a quem falou Ao inaugurar meu telefone sem fio com o identificador Ao inaugurar meu telefone sem fio com o identificador Pra pegar você na curva Quando você ligar e te ligar Quando eu atender Me fazendo sofrer Me fazendo sofrer Me fazendo sofrer Me fazendo sofrer Ou paixão Obscenamente faço dorado Meu veloge de 30 real Comprepar e impressionar você Mostrar que eu sou cara de pau O amor deseja roubar o seu sorriso Amolecer seu corpo, oferecer um ombro a mim Foi orar-se a quem falou Ao inaugurar meu telefone se viu Com o identificador Ao inaugurar meu telefone se viu Com o identificador Pra pegar você na curva Quando você ligar E desligar Quando eu atender Me fazendo sofrer Me fazendo sofrer Me fazendo sofrer Me fazendo sofrer E paixão Eu vou me fazer sofrer Me fazendo sofrer Yer mas E a cara Eu vou me fazer sofrer Eu vou me fazer sofrer A CIDADE NO BRASIL